Bebe, você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Eu não te divido por ninguém Nessa história de areia Amor, amor, não dá Não dá Tuas paixões, tuas amores É loucura que sobe de coração Pode explicar e me perdoe É que sem ela eu não vivo Sem você, você não dá Vem em gênero, não Eu te amo, mas há três no ar Tuas paixões, tuas amores É loucura que sobe de coração Pode explicar e me perdoe